Olha, tem Mitsubishi, tem Creta qualidade Hyundai, tem também Lifan, SUV de qualidade para você que está procurando e sonhando. Quer um SUV maravilhoso na sua garagem, para aquelas viagens e para o dia a dia, conforto e tecnologia? É na Campovel, tem Honda, tem Toyota, tem Hilux, tem muita coisa para você. Então, confira agora o que preparamos nesse vídeo, acelere o sonho do seu carro novo. Na Campovel, são mais de 200 ofertas para você escolher, confira. Para começar, tem Celta Life 1.0, carro flex lindo em 2011, vermelho bacana na sua tela. Carro econômico também no preço, só na Campovel, Celta 2011, 18.990. Agora tem o carro mais vendido do Brasil na Campovel para você, esse Onix lindo, lindo, também na cor vermelha, carro muito bacana, hein? Uma versão diferente, motor 1.4, carro é completo, vários opcionais, motor flex, ano 2015, preço para lá de especial, hein? R$ 45,900, acelere. Tem WhatsApp, telefone na tela e agora tem Chevrolet S10. É uma S10 LTZ, motor 2.4, cabine dupla, completona, só 62 mil quilômetros rodados. É 2014, uma S10 que pode ser sua esta semana e essa branca está demais e com preço especial, hein? R$ 70.900, perde tempo não, vem para a Campovel, vem fazer seu test drive. Agora tem Citroën C3 GLX 1.6, carro maravilhoso, hein? Automático, esse prata está demais, completinho, vários opcionais e um carro desse para dirigir automático, é sensacional para o seu dia a dia, com muito conforto e economia. É um Citroën C3 2009 Flex, quatro portas, confortável, só R$ 24,900. Multimarcas e qualidade só na Campovel, acelere. Vem para a Campovel buscar seu Honda Civic. Olha que lindo esse carro na sua tela, metálico, hein? Um sedã esportivo acima de tudo, qualidade Honda. É um Civic LXS 1.8, carro é completão, hein? Bancos em couro, flex, só 75 mil quilômetros rodados, R$ 2.010 por R$ 40.900. Perde tempo não, as ofertas não param. Olha a Hyundai Creta, carro lindo, hein? É um Creta Prestige, motor 2.0, completão, SUV maravilhoso, hein? Um design arrojado, carro maravilhoso por dentro e por fora também. Detalhe, completo automático flex 2017, só na Campovel. Esse carro lindo, metálico, por R$ 96.900. Hyundai na sua tela, agora tem i30, motor 2.0, carro esportivo maravilhoso. Carro é completão, vários opcionais, 2010. Detalhe, automático. É um Hyundai i30, 2010 por R$ 36.900, só na Campovel, acelere. Tem plantão final de semana, sábado e domingo. Pessoal da Campovel te espera, olha o Kia Motors Sportage sensacional. Um carro maravilhoso para você e para sua família, hein? Sportage LX, motor 2.0, completão, vários opcionais, automático. Ano 2011, preço para lá de especial, R$ 61.900. Campovel, passa na loja, vem fazer seu test drive, vem buscar seu carro novo. Traga o seu usado e faça um bom negócio. Olha o Golf lindo na tela para você, um Comfort Line, 1.6, 16 válvulas, completinho, flex. Maravilhoso esse carro, hein? Esse branco está demais. É um Golf 2016 por apenas R$ 65.900. Acelere. Agora tem Jetta, um sedã maravilhoso que dispensa comentários, hein? Motor 2.0, carro é automático, completo, vários opcionais. Lindo por fora, maravilhoso por dentro, confortável, com muita tecnologia. É um Jetta 2013, com preço especial na Campovel, R$ 66.900. Perde tempo não, acelera! Ah, gostou das ofertas? Tem WhatsApp para você fazer aquele contato. No site, todo o estoque da Campovel atualizado para você. Campovel.com.br. Lembrando, hein? No final de semana, tem plantão esperando você. Você vem para cá e faz um bom negócio. Afonso Bergueiro, 2635, bem pertinho da padaria real. Acelere, Campovel, seu carro novo é agora! Acelerada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.